Gostaram do look? A gente acabou de alugar uma scooter, ou melhor duas né, eu e a Amanda a gente vai na garupa Rodrigo e a Angélica já pilotaram um scooter uma vez na vida pelo menos, eles que vão pilotar pra gente Táxi aqui em Bali é um pouco caro, então os preços as vezes, os taxistas dão meio de acordo com a cara do freguês, entendeu? Então assim, as vezes é bem abusivo, então é melhor pra você se deslocar aqui, o trânsito é bem complicado, bem caótico Então acaba sendo muito mais rápido de moto, então vamos lá, se você quer, confira como é que vai ser essa aventura, então vem com a gente Não importa o trânsito Desculpa gente, eu tô meio descabelada Porque a emoção foi muito grande A gente alugou duas scooters E a gente pagou 80 mil Em cada uma, 80 mil rupias Por 24 horas Então a gente tem 24 horas de emoção Aqui em Bali E a gente acabou de chegar no Guagajá Hoje a gente vai fazer muitas coisas legais Porque como a gente tá de moto A gente vai conseguir praticamente fazer tudo Que a gente programou aqui em Bali Pra conseguir, vamos ver né Se Angélica andar mais de 20 por hora Talvez a gente consiga Como é que foi a experiência? É bem emocionante Porque a Amanda parece uma pamonha Na moto E fica toda hora me cutucando com a mochila Mas é bem legal Eu acho que compensa bastante Eu nem fico te cutucando Eu fico lá atrás quietinho Eu não sei nem respirar Rezando pra Deus Pros meus anjos da guarda Me proteger O valor do ticket é 50 mil por pessoa E mulheres durante o período menstrual Não podem entrar Agora a gente vai entrar no templo Que ele foi construído Dentro de uma caverna natural Aqui na entrada Dá pra ver que é esculpido na rocha Com o trabalho todo manual De vários demônios Tipo entidades bem assustadoras É realmente pra afastar os maus espíritos Aqui da entrada do tempo Lá dentro o que a gente vai encontrar É uma estátua do Ganesha Que esse é um templo ao Ganesha Deus hindu com cabeça de elefante E a estátua dele tem um metro de altura Vamos lá conhecer Vou falar a real pra vocês agora Lá dentro é praticamente Acho que construí uma sauna pro Ganesha Tadinho Porque lá dentro tá muito quente A gente sai de lá suando Espaço é bem apertadinho O Ganesha tá do lado esquerdo Da caverna Tem o lado direito e o esquerdo No final Ele tá do lado esquerdo E mal dá pra ver Infelizmente mal dá pra ver a estátua Porque tem bastante Oferenda lá Com bastante incenso Então assim Vê que é uma névoa lá dentro Então é meio complicado Vê que é uma névoa lá dentro Vessus Três e meia da tarde Depois de algumas emoções Brincadeira Trânsito Ele tem muito trânsito Aqui em Vale Então a gente fica um pouco mais receosa Mas os meninos são responsáveis Estão indo pelo cantinho Lá dum 20, 30 por hora no máximo Mas a gente chegou aqui num local pra gente almoçar Antes de ir no nosso próximo ponto Que vai ser um tempo Acabamos de chegar aqui em Pura Tirta e em Poo O ingresso custa 50 mil rupes pra entrar E aí tem algumas regras Porque a gente tá num templo de purificação Tem que cobrir os joelhos E tem que cobrir os ombros e o colo É muito importante, principalmente pras meninas Que às vezes vem usando blusas cobertas Mais transparentes, de renda Ou túlio, ou algo do tipo Não é permitido entrar, então tem que estar coberto mesmo Sem nenhuma transparência na roupa Estamos entrando aqui no ritual Que é o ritual de purificação É um ritual muito importante para os balineses É um ritual hindu de purificação Eu não vou entrar porque eu estou no meu período menstrual E não pode, é proibido No entanto, eu posso ficar aqui Mas quem quiser, tiver curiosidade De fazer o ritual da purificação Pode vir aqui Tem que deixar as suas coisas trancadas num locker Se ninguém puder segurar pra você Porque quando você entra dentro da água Não pode filmar, não pode entrar com nada Nessa área ainda é permitido Mas a partir do momento que entrou dentro da água Não é permitido mais nada Inclusive tem que guardar os seus pertences E aí você tem que encarar essa filhinha básica dentro da água Pra você conseguir chegar até a cascatinha ali da ponte E fazer o seu ritual de purificação O ritual, ele demora um pouco mais A fila fica um pouco mais extensa Porque você entra na fila E você tem que passar por toda a cascatinha E fazer o ritual O ritual, ele é bem extenso mesmo Porque eu achei que terminava ali atrás Mas as pessoas, elas passam por esse tipo um portalzinho E continuam o ritual até o final Elas saem ali no finalzinho Então, são várias cascatinhas mesmo Você sai realmente Eu acredito, né? Deva sair muito purificado Já deu as nossas 24 horas aqui da moto E a gente vai devolver, né? A gente acabou de devolver, na verdade, a moto E a gente vai pegar o nosso depósito de garantia também Que foi 100 dólares por moto Pra caso acontecesse algum acidente, alguma coisa, né? Ele tem uma garantia de um conserto Então, foi muito legal o nosso rolê com moto A experiência de pilotar aqui em Bali foi muito legal O trânsito é bem caótico Como a gente já havia mencionado É muito louco, mas é muito gostoso Porque a paisagem é muito bonita A gente pilotou ontem no pôr do sol Quando a gente estava voltando pro hotel Então, a gente viu muita paisagem bonita Vale simplesmente é limpo Principalmente a região aqui de Ubud Que é bem selvagem, vamos assim dizer Que tem muita floresta E ele está esterilizando os nossos capacetes agora Para um próximo locatário Vejam que processo natural de esterilização De um capacete de moto aqui em Bali E outra dica importante pra você Que quer alugar uma moto aqui em Bali Se você for andar de dois Com alguém na garupa, no caso, né? O ideal é você alugar uma moto que tenha um pouco mais de potência A gente pegou a scooter mais simplesinha que tinha E aí teve uma hora que Como o Bali tem muitas subidas bem íngremes Uma hora a moto não aguentou A gente foi acelerando, acelerando, acelerando E a moto simplesmente parou E daí o Henrique teve que descer E a gente estava numa curva bem fechada e bem íngreme E nesse episódio ainda A Amanda também teve que descer da moto da Angélica E o Henrique foi lá ajudar a empurrar a moto E o chão estava muito molhado Porque estava escorrendo água Então assim, a gente viveu momentos assim Tensos nessa hora Então eu aconselho a pegar uma moto Que tenha um pouco mais de velocidade Bom Eu sou um pouco medrosa, né? Foi um pouco tenso pra mim Não pela Angélica Porque eu achei que ela foi muito responsável comigo E pilotou muito bem Mas é porque o trânsito em alguns momentos Fica muito difícil E por ser uma inglesa Você acaba ficando um pouco mais tenso também Mas eu acho que valeu a pena Foi uma experiência muito válida Era uma coisa que eu queria fazer E eu não me arrependo não Eu adorei a experiência de andar de moto aqui Eu não cheguei a pilotar, né? Eu sou o Rodrigo que pilotou Eu sei andar de bicicleta e tal Eu sei que é meio parecido Só que nem na época que eu andava de bicicleta Quando eu era criança Eu conseguia carregar Não tinha equilíbrio pra carregar outra pessoa na garupa Então eu preferi não arriscar Ainda mais aqui no trânsito Que é bem movimentado mesmo Então eu fui na garupa mesmo Peguei a moto Agora, antes da gente devolver Lá no estacionamento do hotel Eu dei algumas voltas Pra sentir como é que era Pra contar pra vocês Bom, quem nunca andou de moto Mas sabe andar de bicicleta É sim, realmente muito parecido Porém, tem aquele lance do trânsito Eu não sei se eu recomendaria Uma pessoa que não tem experiência com moto Pegar É muita coisa que você precisa de atenção Entendeu? Tipo, o lance da seta Tipo, você tem que andar meio que freando E acelerando ao mesmo tempo Porque se a moto para, você perde o equilíbrio, né? Igual bicicleta Pra quem não tem experiência Lógico, se você tem sua habilitação de moto Você vai tirar de letra Foi perguntado se a gente tinha habilitação Porém, não O cara não pediu pra ver Nem tirou foto, nem nada Só perguntou se a gente sabia andar no trânsito Se a gente era habilitado Então, é isso Eu adorei a aventura Porque realmente foi uma aventura Acho que um dia só 24 horas andando de moto por aqui É legal, é de boa Já é suficiente Mas não precisa, não Bom, então é isso Se você gostou da nossa experiência Aqui em Bali Gostou de ter visto esse vídeo Não esquece de deixar o seu like Seu joinha Se você ficou com alguma dúvida Quer saber alguma coisa Alguma outra informação que a gente não falou Deixe aqui nos comentários Aqui embaixo Segue a gente também no Instagram Arroba não é caro viajar A gente tá postando conteúdo lá direto E conteúdo lá é diferente Então, até o próximo vídeo